Por exemplo, as duas bandas com maior audiência nos streamings, bandas de guitarra, digamos assim, são Charlie Brown Jr. e Skunk. O Charlie Brown, o último disco, tem 10 anos. E o último disco de inéditas do Skunk tem 9 anos. E não tem uma coisa de nostalgia muito forte em todo o circuito de rock, de pop rock? Sim, nostalgia, porque o rock envelheceu. Como gênero, eu te falei do Gas Combis em Londres, eu fiquei espantado. Vi ele num happy hour, tipicamente londrino, um show para 1.500 pessoas. O Juliano era o único abaixo, meu filho era o único abaixo de 45 anos. Todo mundo grisalho. Então, essa é uma constatação que a gente precisa fazer. Mas caímos também, de novo, no negócio do sapato. Não é legal os titãs? A gente imaginaria uma banda como Los Hermanos. Durante a sua vigência, a sua existência, eu me lembro bem, Mal Mal tocava no palco principal do Planeta Atlântida. Desculpa se eu estou falando uma coisa muito íntima da banda, mas essa é a realidade. A postura da banda era como se eles não quisessem até tocar no palco. Não quisessem, não tocavam. Para depois encher o Maracanã, depois que a banda se desfaz. O skank no seu melhor momento, vamos dizer, de popularidade, naquela espécie de skank mania ali, que encavalou calango e samba Poconé, não tocou um estádio. Eu não me lembro de a gente tocar um estádio. Não tinha isso. Se você chegasse e dissesse para mim, daqui a 30 anos vocês vão estar terminando, tocando estádios, tocando para públicos de 15 mil, 30 mil pessoas, ou 50, como vai ser. Claro, às custas de uma decisão. Eu tenho até medo de dizer nos shows, gente, estamos aqui fazendo o último show. Aí tomou, quase uma vaia. Eu fico com medo de ser apedrejado. Aí eu fico com vontade de dizer, mas não é por isso que vocês estão aqui? Não vai acabar, não. Os caras aqui não podem acabar. Eu digo, mas não é por isso que tem essa... Enfim, as pessoas hoje querem o que não é ofertado. Então, quem não quer ver os titãs de novo, reunindo uma formação clássica, né? E eu me pergunto, teria acontecido isso? É que os titãs não acabaram, mas vários integrantes saíram para fazer carreira solo. Imagina se os oito, não oito porque o Marcelo Frommer nos deixou, se os sete estivessem lá até hoje, será que vocês estariam vivendo isso? Enfim, essas contingências vêm também em decorrência do quão importantes essas mandas são. E o quão perturbador é para o público, saber que amanhã não vai ter. Isso não é lá um trunfo também para o rock? Enfim, claro que eu gostaria de ver bandas atuais tocando em estádios. Qual a última banda de rock que encheu o estádio pelo mundo afora? Coldplay? Marrow Five? Aí não sei, né? Não dá nem para dizer que está mais para o pop do Harry Styles do que propriamente do rock. Enfim, é uma constatação, mas é uma contingência. E isso é, claro, óbvio, decorrência da popularidade que perdeu o rock junto ao público mais jovem, junto à molecada, nos últimos anos. E a gente lembrou, nos anos 90, o pop mundial era muito mais rock and roll do que é hoje. Eu acho que o pop, ele teve essa, uma espécie de montanha russa. Ora flertar mais com o rock, ora menos. Não sei como vai ser o futuro. Alguns dizem, 30 anos que falam isso, que o hip hop chegou para tomar o lugar do rock. Enfim, eu ainda acho que, fora a rebeldia ou qualquer outra coisa, a transgressão, o rock ainda é a música que consegue mexer de forma mais, vamos dizer, elegante ou subliminar ou metafórica com o sexo. O rock, nesse aspecto, ele é insubstituível. É sexy ver uma banda de rock no palco. Sabe, tudo bem, a minha percepção, eu fui, eu cresci numa contingência, mas quando eu escuto, sei lá, strokes, coisa, eu falo, o próprio ex, eu falo, isso mexe com os hormônios, ou mexia, de uma outra forma, que não é essa, tão explícita como hoje, tão direta como hoje. Não vai entrar em nenhum julgamento moral, ah, hoje é apelativo, não quero pagar de velhinho aqui, zero. Mas eu ainda acho que o rock é a música mais que sabe melhor lidar ou conduzir os hormônios dentro de um moleque, assim, sabe mexer com isso melhor do que ninguém. Dois rios e beijão, dois rios e beijos. 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 Legenda Adriana Zanotto